A dura rotina dos atletas de ponta ainda não foi quebrada. Momentos antes de anunciar uma difícil decisão, Poliana Okimoto dedicou boa parte da manhã a um treino no complexo esportivo da Unisanta. O adeus às braçadas foi durante entrevista coletiva diante de várias lentes, marcada por muita emoção. Esse vídeo que vocês passaram já me emocionou bastante. Eu estou muito feliz com o momento que eu estou passando. Acho que esse momento, todo atleta passa, todo mundo que está aqui um dia vai parar e vai fazer outra coisa da vida. O clima de tristeza pela despedida foi quebrado pelo técnico da equipe de natação da Unisanta, Márcio Latuf, apresentou à plateia o livro que conta a trajetória de Poliana Okimoto. Uma nadadora exemplar, se você quer ser um nadador, para quem está aqui, mire na Poliana, na história dela, lê o livro dela. É importantíssimo isso daí. Olha o livro dela. Já faz um jabá aí, Márcio. Sonhos conquistados e compartilhados com cumplicidade ímpar. Uma vida dentro e fora da água, ao lado do técnico e marido, Ricardo Sintra. Tudo que eu me dediquei a ela, na verdade, ela acabou realizando os meus sonhos também. Então, na verdade, não só ela que se sente realizada, eu também me sinto realizado por tudo aquilo que eu conquistei. Ela foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica na natação, bronze no Rio 2016, e a primeira a ganhar uma medalha em mundiais, em Nápoles, em 2006. Nos Jogos Pan-Americanos de 2007, conquistou a primeira medalha do Brasil. Em 2009, ganhou nove das onze provas da Copa do Mundo, FINA. Neste ano, mais uma conquista inédita. Poliana entrou no hall da fama das maratonas aquáticas. É um seleto grupo de notáveis atletas de várias partes do mundo. Na minha carreira profissional, já contei tudo o que eu queria, já no lado pessoal, não. Eu quero ser mãe, quero construir uma família, quero viver um pouco, porque o atleta não vive, né? O atleta doa a sua vida para o esporte. Então, eu acho que esse é o momento, é o momento que eu me sinto realizada, me sinto muito feliz por tudo que eu fiz, por tudo que eu fiz pelo esporte. Então, quando eu pesei na balança, o lado pessoal falou mais alto. Queremos que Poliana, ou estando dentro da piscina, continuando o seu desenvolvimento técnico, ou continuando como alguém que está inspirando, formando, dando seu nome a esse grande complexo e constituindo a sua família. Porque é isso que a gente quer, né? Trazendo seus filhos para cá, trazendo seu bebezinho, que vai nascer dentro da piscina também, né? Se Deus quiser, dentro desta piscina aqui, abençoada. Então, Poliana e Sintra, pensem muito nisso. Pensem na vida de vocês, cultura, mas pensem neste legado divino que Deus deu a cada um de vocês e que a gente deve perpetuar, eu acho. E não há um ponto final. Pelo contrário, é o início de novo caminho vitorioso. Parabéns a você, mais uma vez, por essa coragem e iluminação. Conte sempre com seus amigos da Unisanta e os muitos do Brasil que a aplaudem também neste momento. Antes da aposentadoria, Poliana terá mais três competições nesta semana, no Rio de Janeiro. O pró-reitor administrativo da Unisanta e presidente do sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira, disse que ainda tem esperança de fazer Poliana mudar de ideia. A minha condição de dirigente e amigo é sensibilizar a consciência e o coração do nosso casal para que eles mantenham o projeto Olímpico de Tóquio 2020. Eu acho que fisicamente ela até tem condições, sim, de até buscar mais uma medalha na Olimpíada, mas realmente não é uma situação fácil, né? Porque é uma rotina muito complicada e tem que ter motivação, né? Tomara aí que ela descanse um pouquinho durante um tempo aí e depois ela volte a ter essa motivação, esse sonho aí, quem sabe, a medalha de ouro. Não é não? Vamos ver. Pode ser, quem sabe.